Facebook, chegou o momento que todos estavam esperando, chegou a hora do sorteio da Mega Sena, concurso 2302, o valor que será dividido entre os acertadores das seis dezenas hoje na Mega Sena será de 43 milhões 30 mil 587 reais e 25 centavos. Será que a sorte vai bater aí? Vamos começar, vou explicar aqui como vai funcionar o sorteio da Mega Sena, o globo número 3 com suporte em cima abastecido com as 60 bolas numeradas de 01 a 60, para conferir, validar, nossas auditoras populares estão aqui, a Denise Santos e a Mariana Lima, atentas a cada procedimento. Lembrando que este é o concurso número 2302 da Mega Sena, Mega Sena é um clássico das loterias caixa e o prêmio vai para quem acerta seis, cinco ou quatro números. Por isso, confira sua aposta do início ao fim do sorteio. Bolas posicionadas. A hora é agora. Vamos começar? Valendo! Globo carregado embaralhando 60 bolas numeradas de 01 a 60. Sorteio da Mega Sena. Primeiro número na tela. Bola marrom 44. Marrom 44. Bola verde número 43. Verde 43. Foram sorteados dois números, faltam quatro. Bola azul número 25. Azul 25. Este é o concurso de número 2302 da Mega Sena. Mais uma bola na tela. Cinza 18. Bola cinza número 18. Este prêmio pode sair para você hoje. Mais de 43 milhões na faixa principal da Mega Sena. Bola preta número 27. Preta 27. Falta pouco, muito pouco, apenas um número. Vamos chamar. Bola amarela número 22. Amarela 22. Vamos confirmar. As seis dezenas sorteadas na Mega Sena. 44, 43, 25, 18, 27 e 22. Auditoras, confirmam os números sorteados na Mega Sena? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte bateu aí. Logo após a apuração, é só acessar a página da Caixa na internet para saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte. Passaremos agora aos procedimentos finais dos sorteios desta noite. Loto Fácil e Mega Sena. Agradeço a Priscila, nossa garota da sorte. Muito obrigado. Vou pedir às auditoras, a Denise e a Mariana, levando as pranchetas, por gentileza, que compareçam.